Nesta manhã de domingo, 13 de outubro de 2019, nós estamos em Santa Maria Madalena, nos preparativos, em que a nossa centenária Sociedade Musical Terpo Madalenense está se aproximando da casa do nosso querido José Aparício Genilu de Salgado, que hoje está completando 90 anos de vida. E não poderia a Euterpo estar ausente a uma manifestação de congratulações a uma grande personalidade, que nasceu no município de São Sebastião do Alto, mas há 84 anos e alguns meses. Mora em Santa Maria Madalena e aqui presta relevante serviço. Presta razão, a Sociedade Musical Terpo Madalenense vem prestar as suas homenagens a este grande cidadão, Aparício Salgado. Vamos nessa, gente! Aparício Salgado. Aparício Salgado. Aparício Salgado. Aparício Salgado. Tchau, tchau. 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 Tchau.